Não tô te ligando porque eu trapacei na dose Muito menos porque me embriaguei e te envolve Nada a ver com minha paixão acesa É que mais uma vez você virou tema da mesa E bem nesse momento, seu nome passeou de boca em boca Não deu outra, isso é o meu sofrimento Não tenho paz nem pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Sem você não sirvo pra beber Sem você só sirvo pra chorar Jorge Mateus! Todo dia uma veiura Todo dia uma saudade, um pó Todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e pares Não resolve Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose Todo dia uma veiura Todo dia uma saudade, um pó E todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e pares Não resolve Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose E bem nesse momento Seu nome passeou de boca em boca E não deu outra, isso é o meu sofrimento Não tenho paz nem pra sofrer Ninguém dá tempo pra te superar Sem você não sirvo pra beber Sem você só sirvo pra chorar Todo dia uma veiura Todo dia uma saudade, um pó E todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e pares Não resolve Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose Todo dia uma veiura Todo dia uma saudade, um pó Todo dia uma mistura forte Bebidas e tragos, amigos e pares Não resolve Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose Não resolve Nesse grau que eu tô é só seu beijo de glicose Jorge Mateus Jovem Vitor Hugo Rapaz